Não, acho que é, assim, eu acho inviável, assim, eu realmente não consigo visualizar uma briga pelo título que seja parelha, que vá até o final e que termine com os dois se abraçando e, nossa, que lindo que foi, gente, vamos brigar de novo ano que vem, galera, não tem muito isso. Se a gente for lembrar das últimas brigas de verdade que a gente viu na Fórmula 1, todas elas tiveram finais com ruídos, Rosberg e Hamilton acabaram uma amizade de infância, porque o bicho pegou dentro da equipe, Vettel e Hamilton, que hoje são caras que se dão bem, que se respeitam muito, mas eles ficaram rompidos enquanto eles estavam brigando pelo campeonato, teve aquele incidente de trânsito em Baku, farpas trocadas, então até o momento em que aconteceu o que aconteceu com o Vettel, eles estavam rompidos, porque aí o Vettel acabou meio que se autotirando da disputa. Alonso e Vettel se davam muito mal quando eles estavam disputando o título em Red Bull contra a Ferrari, o mesmo aconteceu, até o Button e o Vettel, que nem era uma disputa que existiu de fato, não eram caras que se davam bem na época, o Alonso e o Schumacher se davam muito mal, então assim, a partir do momento que você tem dois caras brigando muito firmemente pelo título, é muito difícil que a coisa fique em paz, que os dois, sempre vai ter aquele momento em que vai ter uma largada em que um vai espalhar o carro em cima do outro, e vai dar treta, vai dar treta. Já aconteceu isso esse ano, uma vez, de espalhar na largada, do outro não gostar, mesmo quando eles não estão se encontrando na pista, o Verstappen dá declarações, por exemplo, falando que ele faria mais com a Mercedes do que fez o Hamilton, o Hamilton dá declarações falando que para o Verstappen falta ganhar títulos para ele conseguir chegar no patamar que ele está, então assim, eles estão se alfinetando, eles já estão se alfinetando, o que falta é a temporada andar, para mim é só isso que falta para explodir, a temporada andar, quanto mais perto estiver do final, se eles continuarem trocando vitórias, separados por cinco, quatro pontos, eles vão ficar se provocando, eles vão ficar se encarando, e isso é normal que aconteça, eu até gosto que aconteça, e acho que eu ficaria espantado se não acontecesse, se os dois ficassem, ah não, agora o Verstappen, o Hamilton falando, não, hoje o Max foi espetacular, mereceu a vitória e vai merecer se for campeão, e o contrário principalmente, eu acho que os dois querem demais esse título, eles querem demais provar que a equipe deles é a melhor, porque também tem isso, a Mercedes está dominando a Fórmula 1 há sete anos, então há um sentimento quase que de ódio na Red Bull, para conseguir bater a Mercedes, e um sentimento que é mútuo, porque a Mercedes sente um ódio pela Red Bull, porque a Red Bull está o tempo todo enchendo o saco dela, eu não vejo como nesse cenário todo, os dois ficarem tomando uma cerveja no fim de semana de folga.